Tem um número de pessoas bem bacana, então os outros vão se juntando, vão começar oficialmente aqui. Então, bom dia a todos! Eu sou o Felipe Calvete, eu sou o diretor de vendas do Indeed, e hoje a gente vai bater um papo super legal sobre o passado, o presente e o futuro do RH na perspectiva dessas duas feras, dessas executivas super talentosas, que eu estou tendo aqui o prazer, a honra de bater esse papo. Muito obrigado, então, apresentando vocês a Isabel Branco, que é vice-presidente de RH, de Relações Humanas, da TOTUS, e a Joana Vecchia, Talent Acquisition and Development Director da United Health Group. Então, muito bacana, olha que interessante, a gente tem aqui um grupo gigante médico, que com certeza nessa pandemia está fazendo um trabalho excepcional e vital no epicentro de tudo que está acontecendo, então você imagina como está sendo para desenvolvimento e atração de talentos garantir que essa operação pujante continue. E nós temos aqui TOTUS, uma empresa muito grande e relevante de tecnologia, tecnologia é um dos mercados menos afetados dentro da pandemia, então tendo o super desafio de manter o business as usual todo mundo de casa. Então, olha que interessante essas duas perspectivas. Então, antes, só comentar que todos que estão assistindo a gente podem fazer perguntas, vocês enviam no chat e a gente vai concentrar essas respostas no final. Então, eu queria pedir, começar a pedir para vocês duas se apresentarem e falarem sobre as suas atribuições nas suas atribuições nas empresas hoje, né? Qual que é teu papel e, particularmente, pessoalmente para vocês, como está sendo trabalhar durante essa pandemia, nessa fase difícil. Quem que quer começar? Vamos lá? Posso começar, então? Pode! Vamos lá, Isabel! Bom dia! Bom dia, Joana! Bom dia, Felice! Bom dia! Obrigada pelo convite desse bate-papo, bom dia a todos que estão assistindo, né? Muito obrigada pelo tempo de vocês, por contribuir aqui com a nossa conversa. Eu sou responsável pela área de relações humanas da TOTOS, né? Então, como o Felipe falou, a TOTOS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. A gente tem 8 mil funcionários no Brasil inteiro, na América Latina também. A gente tem também fora, né? Tem nos Estados Unidos, tem na Rússia. Então, estamos bem espalhados e está todo mundo em casa, né? 100% fazendo home office nesse momento, né? Então, para todo mundo, um super momento de reinvenção, né? Porque não é porque a gente trabalha em tecnologia, que a empresa já era uma empresa que atuava fortemente com home office. A gente tinha home office, mas não atuava fortemente. Então, a gente está vivendo esse um dia de cada vez e uma surpresa a cada dia, né? De ver como a gente consegue manter a produtividade, como a gente consegue manter o engajamento, como a gente está conseguindo manter a empresa rodando e, ao mesmo tempo, cuidando das pessoas nesse momento tão diferente, né? Mas o que eu falo é um dia de cada vez, né? A gente está muito aprendendo enquanto as coisas estão acontecendo, porque não houve preparação para esse momento, né? Não sei se foi diferente para você, Joana. Nossa, Isabel, sem precedentes mesmo, assim. E bom dia também, Isabel. Bom dia, Filipe. Bom dia, todo mundo. Obrigada também, de verdade, aí, por disponibilizarem um tempinho nessa quarentena, né? Para estarem aqui com a gente. E, de fato, não foi diferente, Isabel. Aliás, acho que para a gente potencializa ainda um pouco mais, porque a gente tem uma operação gigante na linha de frente, né? Como o Filipe comentou. Então, eu sou diretora de talentos do United Health Group, que é o maior grupo de saúde e bem-estar do mundo, né? É uma empresa norte-americana com sede em Minneapolis, mas que aqui no Brasil, acho que até para as pessoas se familiarizarem um pouco mais, foi o grupo que adquiriu a Amil em 2012, né? A maior operadora de benefícios de saúde, odontológico e médico. E a gente, além da Amil, tem o América Serviços Médicos, que é um grupo de hospitais incorporados aqui também ao nosso grupo. E a Optum, que também é uma empresa de tecnologia, como a Tots, mas é voltada aí para serviços de saúde, para gestão de saúde populacional, analytics e tecnologia mesmo, para ponta dentro dos hospitais, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a cada cinco hospitais, quatro pelo menos têm algum produto da Optum. Então, é um momento super desafiador para a saúde, né? Eu acho que, assim como tecnologia, é um dos segmentos que mais estão aí na linha de frente. E agora a nossa missão foi colocada à prova, né? Então, o United Health Group tem a missão aí de fazer com que as pessoas tenham vidas mais saudáveis e que o sistema de saúde funcione melhor para todos, né? De ponta a ponta. E, óbvio que com todos os desafios de uma situação como essa, sem precedentes, com uma perspectiva de um vírus aí, enfim, altamente contagioso e, tristemente também, com alto nível de letalidade, a gente tem, de fato, colocando aí em prática a nossa missão, tendo tido vários desafios, né? Fora a perspectiva do corporativo também. Então, hoje a gente, só aqui no Brasil, tem uma média de 38 mil profissionais dentro das três empresas do grupo. Na linha de frente, a gente tem aí mais de 17 mil pessoas dentre enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, fora as perspectivas aí de administrativo do próprio hospital, né? Que também não tem a possibilidade de trabalhar remotamente, eles estão direto na linha de frente, mas a gente tem também aí mais de 6 mil pessoas trabalhando em home office da noite para o dia, né? E talvez não com a mesma tecnologia da TOTS, mas com todos os desafios que a gente conseguiu implementar aí. Então, estamos vivendo aí no mesmo barco, Isabel. E obrigada, Filipe. Imagina, é verdade. Obrigado. E, Joana, em nome do Indeed, transmite a todas as pessoas, os profissionais que estão ali na linha de frente, na United Health Group, o nosso muito obrigado. Então, se você puder transmitir para a empresa, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Fazer um agradecimento também aqui à Juliana, que é a nossa rede de marketing, está tornando esse momento possível. Obrigado, Ju. E vamos começar, né? Passado, presente e futuro. Vamos falar, então, de antigamente, do passado, de como as coisas eram. Uma pergunta direcionada, então, para a Isabel. Isabel, eu fiz a minha pesquisa, né? E eu sei que você começou a sua carreira em marketing e teve vários cargos de destaque em empresas relevantes em marketing, migrando para a RH em 2013. Então, eu queria saber, da tua perspectiva, quando você chegou no RH, como que você via os processos, né? A maturidade da área de RH como um todo? Ah, né? Como é que eu convenci o RH a me aceitar, né? Eu era de uma área de negócios, né? De marketing estratégico e cuidava de segmentação de clientes. E eu comecei a me interessar muito pelo RH, né? Muito pela questão da liderança, muito pela questão da diferença silenciosa que, muitas vezes, o RH faz na vida de uma empresa, né? E aí, eu convenci o RH, porque o RH estava justamente no momento, naquele momento que os RHs estavam muito preocupados em se atrelar ao negócio, né? Então, como é que o RH entende do negócio? Como é que o RH tem uma participação estratégica no negócio? Então, isso foi lá em 2013, quando eu fiz esse movimento e foi justamente a entrada que eu tive, né? Então, a grande preocupação do RH era que a gente tivesse essa visão de negócios muito forte para a gente poder contribuir num outro nível para a organização. Então, estava bem nesse momento, com toda aquela visão, né? De como é que a gente... Um monte de curso para os profissionais de RH, né? Para poder fazer essa tradução, né? Então, porque não é um profissional de negócio, é um profissional de RH que entende do negócio. Então, como é que eu ensino também o RH a entender e contribuir num outro nível, né? Então, foi esse momento que eu entrei no RH, quando o RH começou a falar mais forte do RH estratégico e da visão de negócios. Muito legal. E que me despertou curiosidade aqui, né? Que barreiras você enfrentou ao entrar? Porque, claro, que o movimento, se você olhar de uma maneira geral, o RH queria fazer aquele movimento e, de fato, fez, né? A gente foi falar sobre isso. Hoje o RH é muito mais estratégico, mas como foram os primeiros meses na função? Que tipo de barreiras e desafios você enfrentou? Ah, eu... Assim, barreiras... Eu não sei se eu posso dizer barreiras, mas, assim, meu desafio era que, de verdade, eu já era superintendente, né? Na época, né? Então, cargo de liderança. E a minha estagiária sabia mais de RH do que eu. Fato. Então, de fato, eu tive muita humildade ali e contar muito com as pessoas pra eu poder fazer essa ponte, né? Então, foi um momento muito bacana porque eu trazia a visão do negócio e eu comecei como business partner, né? E comecei a ser responsável pelas áreas que eu trabalhei anteriormente, né? Então, tinha um ganho muito grande da gente adaptar os processos de RH pra o que realmente funcionava naquela... funcionaria naquela área, né? Porque a gente que trabalha em RH, a gente sabe que se deixar, tem um processo pra cada... no limite pra cada pessoa, né? Não é nem pra cada área. Então, sempre fica essa coisa do quanto eu consigo adaptar, o quanto eu tenho que ter um processo mais padronizado, né? E eu acho que o grande ganho foi conseguir fazer essa adaptação, mas mesmo assim, dentro de um frame do RH, né? Dentro de um jeito que o RH continuava tendo os processos, o controle, a visão do todo, mas que a gente conseguia pensar diferente pro desafio daquele negócio. Show de bola. E olha como esse skill que você demonstrou sete anos atrás, hoje, são os skills mais modernos e atuais, né? A capacidade de se adaptar, aprender e a humildade. Olha como você estava à frente do tempo, Isabel. E eu não sabia. A gente não sabia. É mesmo? E não sabe? E aí, o RH do marketing, né? Quando a gente fala do employer brand, a gente já falava de EVP em 2013, né? Acho que já falavam de EVP de uma forma muito mais leve do que a gente fala hoje, mas o employer branding ainda não era um tema, né? A questão da gente trabalhar a atratividade da marca pro funcionário, pro candidato, que hoje é uma coisa tão forte. naquela época estava nascendo, assim, né? Então, a gente vai falar do RH de agora daqui a pouco, mas que bacana que eu fiz esse movimento, né? Nesse momento. Sim, muito legal. E passando a bola pra Joana. Joana, o que eu acho interessante desse papo, né? Você já vem de uma carreira 100% dentro do RH, passando por diversas áreas, mas com uma fortaleza muito grande em atração de talentos, né? Em talent acquisition. Então, eu queria entender com você que diferenças que você notou, como que era antigamente, né? Como que funcionava a área de atração de talentos e desenvolvimento? Que pra... Então, como que funcionava e que prática que ainda existe? Se é que ainda existe alguma prática do tempo que você estava iniciando? Maravilha, Filipe. Acho que dá até uma nostalgia, né? Pensar, porque também não é tanto tempo assim, mas há mais de 10 anos atrás era tudo super diferente, né? Eu posso dizer que eu recebia muito currículo em disquete ainda. Deve ter gente aqui que talvez nem saiba o que é isso. E que até já fui fazer processo seletivo em fazendas, em áreas mais remotas, que a gente imprimia provas, na verdade, xerocava provas em mimeógrafo, que aí eu acho que também tem mais gente ainda que nem sabe o que é isso. É, não sei. Mas, enfim... Não, olha só, Filipe, mas era uma... Filipe, você sabe! Filipe, eu tô aqui denunciando a idade, mas muito mais pela região que eu acuei, né? Na época da minha formação em psicologia, foi, enfim, no Vale de São Francisco, aqui no Nordeste, e eu ia pra algumas fazendas aí de agricultura irrigada, aplicar, enfim, algum tipo de teste, técnico, né? Português, raciocínio lógico, e tinha o mimeógrafo que você colocava uma lâmina e sujava a mão, às vezes, enfim. Mas é... Você vê que são coisas bem do passado mesmo, agora já, viu, Filipe? Ninguém nem imagina. Mas o que eu posso dizer, Filipe, é que, com certeza, não foi já um momento tão estratégico como a Isabel comentou aí de 2013, porque a gente via, principalmente em processos de seleção, as empresas ainda terem como referência, muitas vezes, os aspectos pessoais, né? De candidatos. Então, geralmente, isso levava em consideração idade, estado civil, muitas vezes, endereço, tempo de experiência era um dos critérios, mas era um cunho pessoal muito grande, né? Uma série de preconceitos, né? Muitos vieses, muitos vieses. Eu já tive diversos processos seletivos de estar alinhando o perfil com o gestor e ele me falava assim, olha, Joana, mas eu não quero mulher de jeito nenhum que vai ter que operar uma máquina e que ela não vai adaptar. Então, assim, tem sempre esse viés super preconceituoso, né? Que hoje a gente já viu que, graças a Deus, mudou bastante, embora ainda com muitos desafios, mas eu tinha diversas situações e também não me vem com mulher de 30 anos que daqui a pouco vai casar, vai ter filho, vai se afastar, vai me dar prejuízo. Então, isso era muito, muito comum, Felipe. Assim, eu acho que não existiam todas as técnicas, né? De entrevista por competências já mais avançadas ou algumas tecnologias também dentro do próprio processo de seleção pra gente conseguir se organizar, mas o que eu vejo de positivo é que desde então as pessoas já procuravam um profissional ou uma área de atração de talentos, né? Ou de talent acquisition, de recrutamento e seleção, como era chamado na época, muito mais, pra apoiar nesse processo de contratação, né? De profissionais pra suas áreas. Então, saber que tem uma área especializada, um profissional especializado, acho que já é um primeiro passo, né? Até porque acho que as empresas obviamente são feitas de pessoas e ter essa área com um olhar mais estratégico pra que as pessoas de fato também se acomodem na cultura das empresas e no olhar das organizações com os requisitos, vamos chamar assim, né? Que elas precisam possuir pra determinadas funções, já era algo que lá no início a gente viu. Então, tô só valorizando a área, mas que muitas vezes é vista como área até mais operacional, né? Mas pra mim é uma porta de entrada da organização. Então, desde lá as pessoas nos solicitavam, né? Por mais que nem sempre a nossa decisão ou a nossa orientação era levada em consideração. Às vezes a contratação acontecia por feeling ou por QI, né? Então, quem indicou e seguiu, mas a gente tava ali como uma área que era pelo menos consultada, né? Então, acho que hoje a gente já tem um outro papel em talent acquisition, né? Pelo menos na maioria das organizações já é uma área que também participa aí das decisões do negócio que já faz um planejamento prévio muitas vezes com gestores das áreas pra conseguir contratar assertivamente, né? E reduzir o tempo de contratação muitas vezes ou até o retrabalho de contratação e que já tem com certeza outras ferramentas tecnológicas muito mais avançadas até inteligência artificial por exemplo e é algo que a gente com certeza vê crescendo muito nas empresas, né? Mas com certeza muita coisa mudou de lá pra cá, viu, Felipe? Sim, sim. E como é estratégico, né? Como eu vejo as conversas que eu tenho com os meus clientes como vocês, assim, como é estratégico hoje. Hoje não é mais custo, é investimento, né? Hoje a gente tem linha de P&L definida, olha pra ROE, né? Então, muito legal. Agora, adorei o teu testemunho sobre esse aspecto do VIE. Super importante, né? Eu acho que a gente ainda tem um certo caminho a percorrer pra determinados vieses, mas realmente já evoluiu muito que é uma vitória. Acho que a gente ainda tem que continuar enquanto profissionais do setor de RH puxem isso, né? Sem dúvida. Proendido, por exemplo, o RH me envia o currículo às cegas quando eu quero contratar alguém do meu time. Eu tenho que decidir se eu vou entrevistar ou não sem ver nome, sem ver endereço, sem ver formação, sem ver idade, sem ver sexo, simplesmente pelo skill. Eu achei muito marcante o teu testemunho sobre isso. Legal. Bom, e falando um pouco do presente, né? Pra ambas, assim, né? Antes da pandemia, quando a gente não sonhava que aconteceria isso, o que vocês já tinham programado quanto à inovação? Quais eram as iniciativas de inovação em RH, de um modo geral, que vocês estavam se preparando pra fazer? Se quiser começar, Isabel, pra fazer uma... Prova de alfabética. Bom, eu acho que toda... Todo RH tá numa grande transformação, né? Que eu acho que, na verdade, se a gente for lá atrás, a relação das pessoas com o trabalho tá numa grande transformação. As pessoas, hoje, o trabalho tem que... O trabalho é algo mais do que um trabalho, né? Elas buscam um propósito, elas buscam uma entrega diferente e as empresas também buscam atrair as pessoas que também sejam aderentes a esse propósito, né? Então, a gente tem muita escolha. As pessoas têm muita escolha hoje, né? Teve uma época que o sonho de todo mundo era entrar no Banco do Brasil e ir subindo lá a carreira e passar a vida no Banco do Brasil, né? Hoje, as pessoas, na verdade, elas são bombardeadas o tempo inteiro com questões, com empresas mesmo fazendo propaganda mesmo, Marketiano, o que tem, por que você tem que vir pra cá, uma disputa muito forte de talentos, né? Então, como em todo RH, a gente estava se preparando muito fortemente nesse sentido, né? Estava e está ainda, né? Então, investindo fortemente numa estrutura de people analytics, né? Para que a gente possa, inclusive, dar respostas para esses vieses conscientes ou inconscientes das pessoas. Não tem nada a ver o que você está falando, olha aqui, olha a performance das pessoas ao longo do tempo, né? Olha a aderência, olha a não aderência, um pouco do que a Joana falou, a inteligência começa a nos ajudar a entender o que que performa melhor, onde que a pessoa se adapta melhor, como é que a pessoa tem maior aderência à nossa cultura, né? Então, esse braço de people analytics muito forte. A gente estava com o nosso plano de employer branding no forninho, já estava definido o nosso conceito para a gente comunicar para todo mundo, então, um trabalho muito forte também, muito nobre de entender o que que a gente tem como empresa para oferecer, o que que nossos funcionários reconhecem, o que que, qual que é o ambiente que você vai encontrar quando chegar na TOTUS, né? Então, a gente fez um trabalho muito forte no primeiro semestre de construir isso para fazer a nossa proposta mais forte, né? Para os candidatos, isso é um outro ponto. E aí, essa foi uma coisa muito feliz, a gente estava com a nossa universidade, uma nova versão da nossa universidade corporativa, num modelo de universidade em rede que estava para ser lançada na semana que a gente foi para o trabalho remoto. Então, foi super bacana, um novo modelo, um modelo super autoral de universidade em que as pessoas constroem, as pessoas da própria empresa constroem o conteúdo para os demais, né? Então, estava também pronto para ser lançado fora o piloto do home office que a gente teria em maio 350 pessoas em home office, né? Oficialmente, né? A gente praticava, mas não, não, de uma forma tão oficial, acho que é a palavra mesmo. E aí, a gente colocaria 350 pessoas em home office em maio, a gente colocou 300. Muito interessante, porque realmente eu vejo que vocês estavam preparados para ir com força total para o futuro. Exato. A pandemia deu uma bela acelerada, né? Na necessidade dessas inovações, mas só coisas muito pertinentes, né? EB no forno, People Analytics, o entendimento do propósito, né? Ontem me falaram da diferença dos M's, né? Antes era show me the money, agora é show me the meaning. Minim. o propósito, muito... Tem money também, mas tem money sem mim, não vai... É os dois, mas adianta também não ter o money. Adianta somente sem money também, vai por algum tempo, mas... Principalmente em tecnologia, né? Vocês sabem disso. É um ambiente muito competitivo, né? A gente sabe disso, né? As empresas, nesse movimento de transformação digital, que as empresas estão sendo todas obrigadas a fazer. Muitas empresas estão desenvolvendo o seu próprio... Sua própria área de TI, estão fazendo uma coisa mais autoral, né? Então, também, é um mercado que a gente tem... Tem pouca gente para muita demanda e isso é exponencial no futuro, né? Então, a nossa preocupação também em ser uma empresa que forma as pessoas para esse mercado, não só para a Tots, mas para o mercado, é uma preocupação muito forte. Sim, muito legal. agregou demais, Isabel. E tua perspectiva, Joana? Conta para a gente, o que vocês estavam aprontando, bolando, antes da gente ser impactada? Olha, Felipe, estou achando que a Isabel é bem mais high-tech aqui do que a gente aqui no HG, viu? A gente é empresa de saúde, um pouco mais conservadora, mas eu diria... Nós temos produto. Boa! É, fomentando o negócio. Troca pela planta de saúde da Tots por vida, a gente está bem. Maravilha! É, muito bom. Acho que aqui a gente brinca que, de fato, o Covid-19 foi o grande potencializador aí da transformação digital, né? Super abrupta aqui que a gente precisou fazer. Mas acho que eu vou dar um recorte mais, talvez, na perspectiva de talent, né? E, enfim, talvez entrar um pouco mais em algumas de capital humano que a gente coloca aqui, mas o meu olhar para talent acho que está mais profundo, né? Então, a gente, enfim, sempre teve uma preocupação aí muito forte com a perspectiva da experiência do candidato e do colaborador, consequentemente, né? Depois que ele se converte aí na nossa estrutura. Só que vocês devem imaginar que isso é um grande desafio, né? A gente tem aí 35 hospitais no grupo, fora ambulatórios, clínicas, há mil resgate, que vocês já devem ter visto aí, enfim, ambulâncias, helicópteros, aviões. Então, é um business muito complexo e que a experiência do candidato também é muito peculiar em cada uma das nossas estruturas, né? Então, a gente tem hoje uma estrutura super robusta de employer brand, graças a Deus. O time aí é competentíssimo para focar nesse processo, mas a gente tem, assim, o desafio de experiência até de tornar mais fluido o processo para essas pessoas que tenham interesse em fazer parte da nossa organização, né? Então, já era algo que estava no nosso radar em termos de desafio. Pensar em algumas tecnologias para isso, então, desde um chatbot mínimo, às vezes para o WhatsApp, né? Para a gente ter aí um canal de comunicação, não só para processo seletivo, mas para onboarding, comunicação diversa. imagina 38 mil profissionais que a gente precise, de fato, comunicar de uma forma simples, mas nem sempre é tão simples, assim, inclusive considerando agora a LGPD, né? Essa lei geral de proteção de dados e todas as outras perspectivas, mas o chatbot era algo que estava no nosso radar e até mesmo também tornar um pouco mais fluido aí o nosso processo de candidatura no nosso site de carreiras, que a gente tem aí o ATS, que a gente chama, né? Que é o Applicant Tracking System para fazer a gestão dos candidatos e todo o processo seletivo, que tem seus desafios, mas que a gente queria, de fato, trabalhar nessa perspectiva mais fluida para ele, propondo aí uma inovação e até tentando usar um pouco mais de tecnologia também para a inteligência artificial de triagem, por exemplo, Dado aí ao volume que a gente tem também de aplicações, muito graças à nossa estrutura de Employee Brand e também ao Indeed, viu, Felipe? Vou agradecer aí a você, ao Lucas, que de fato geram aí muitos leads para a gente, né? Então, esse tem sido um desafio aí para a gente pensar em tecnologia nessa área. Em termos gerais de desenvolvimento, né? Quando eu falo de Talent Development, a gente tem aí um modelo que, enfim, não é 100% autoral, como a Isabel colocou aí da Universidade Corporativa Tóquios, mas é um modelo novo, que tem um estudo super robusto aí também lá fora com algumas empresas americanas que seria a nossa linguagem comum de liderança, né? E é um modelo que a gente também já estava para lançar aí em maio e agora a gente precisou também aí postergar com algumas outras, com outros elementos inseridos. então seria basicamente um modelo de práticas comportamentais, né? Que não mais chamamos de competências aqui, eu acho que várias empresas estão ainda no modelo de competências e não é tão diferente disso, mas é um modelo robusto para trabalhar a liderança, desde a liderança de si mesmo, né? Como contribuidor individual, até a liderança sênior, passando aí por diversos domínios, papéis que essas lideranças precisam exercer e como as práticas comportamentais também influenciam nesse processo, né? Então, quando a gente fala de transformação digital aqui, não é só de tecnologia, né? Eu acho que é de mindset mesmo, né? Como é que a gente faz com que as pessoas tenham esse olhar um pouco mais ágil, mais flexível e que saiba lidar também com essas práticas comportamentais no dia a dia com suas equipes e que a liderança também saiba agora, por exemplo, fazer uma liderança remota de confiança, né? Exato, e de não ter esse microgerenciamento e tudo mais, então, também é um modelo aí super robusto, né? Com base em um livro bem interessante que a gente tiver depois, que é o Leadership Machine, que de fato embasa muito essa metodologia que a gente chama aqui de CEL, né? Que é a linguagem comum de liderança ou Common Language of Leadership. Então, acho que basicamente vai nessa linha, Filipe, acho que em termos de negócio, posso até trazer que a Amir já vinha trabalhando e se preocupando aí com a perspectiva de telemedicina, né? Talvez alguns já devem ter ouvido falar e com certeza isso potencializou demais nesse período de pandemia, até por conta aí da redução de acesso a pronto-socorro, né? Na perspectiva de isolamento social, então tem uma perspectiva do business importante que já existia no início aí antes disso tudo acontecer para um segmento só dos nossos beneficiários e que agora o business consegue ampliar aí de forma significativa para atender a muito mais gente nesse contexto. Então, acho que tem diversas mudanças aí acontecendo, mas o que a gente tinha planejado aí no nosso roadmap era basicamente isso. Muito legal, obrigado. Até falando em telemedicina segunda, tem o rollout do programa de telemedicina para todos os funcionários do Indeed no mundo, foi comunicado essa semana ainda, bem em linha com o que você falou. E super obrigado pela menção aí ao Indeed, é um prazer ajudar você. Obrigada a você. Imagina. E aí, bom, legal, acho que, claro, a Isabel está no setor de tecnologia, então tudo ali é tecnologia, então é natural que de alguma forma isso esteja mais no dia a dia e seja aplicado em RH, mas acho que tudo que você trouxe, Joana, mostra uma evolução muito grande em tecnologia, especialmente para um business com tanta complexidade como você falou. Realmente, acho que ambas dentro dos seus setores estão bem avançadas nesse aspecto. E aí, estava tudo planejando, chegou a pandemia. como é que foi? Conta para... Tem tantas perguntas que eu posso fazer aqui sobre isso, então se vocês puderem discorrer um pouco assim, chegou, qual foi a primeira reação, e quais foram as primeiras atitudes da empresa junto aos seus funcionários? Eu acho que quando chega a pandemia do jeito que chegou, avaliando o nosso movimento, a gente vê a força da cultura da empresa, o quanto o que a gente tem como time, como valor, nesse momento fica mais forte do que qualquer coisa que você tenha desenhado. claro que a gente teve uma preparação prévia de infraestrutura para as pessoas entrarem em home office, mas foi muito rápido. Então, no dia seguinte, as pessoas tinham que funcionar em home office, cada um com as suas questões, com filhos, cachorros, ou sozinho, ou com a solidão, cada um com uma situação muito particular, e eu acho que o que aflorou para fazer o contraponto com a tecnologia foi o humano, o quanto a gente viu esse lado humano de fazer as coisas funcionar. Então, foi num momento de super vulnerabilidade para todo mundo. A gente não sabe nada de verdade, cada dia é uma informação diferente, mas num momento para todo mundo super vulnerável, com medo de adoecer, as pessoas tiraram uma resiliência de não sei de onde que veio, e aí, de repente, vulnerabilidade com resiliência virou uma combinação. Você fala assim, nossa, como assim isso aconteceu? A proximidade da gestão, então, teve uma coisa muito forte, porque, de repente, tudo ficou horizontal. Quando a gente faz uma vista, todo mundo junto, não tem uma sala, não tem outra na sala, está todo mundo junto. então, isso acho que foi uma coisa super importante. E essa coisa de missão mesmo, de fazer acontecer, de cuidar da emprego, o sentimento de eu não vou deixar cair aqui, né? Então, eu acho que nesse momento, o humano pulou na frente de tudo, de tudo, da produção. Então, a gente continuou com os nossos processos, por exemplo, a gente estava no meio do feedback, do processo do feedback. E aí, a primeira pergunta foi, vai adiar? E a gente falou, nem pensar. E fizemos, assim, 99,9% de feedback, e antes não tinha, né? Então, no remoto, as pessoas tiveram 99,9% de feedback. Então, essa preocupação, né, com as pessoas, ela veio, ela veio muito forte, né? Então, a preocupação com a empresa, de não deixar cair, a preocupação com as pessoas, de como é que eu apoio, como é que eu estou mais próximo, nessa visão, né? Então, e para a nossa universidade, também, foi a melhor propaganda, né? Porque a universidade é interdite, é remota, ela já entrou com o trabalho remoto, né? Já entramos também com uma linha que intensificou muito, que é uma linha que eu acho que é uma preocupação de todos os RHs, que é não só com a saúde física, mas com a saúde emocional, né? Mental, emocional das pessoas. Então, também, a gente já entrou com, isso se potencializou nesse momento, né? Então, na verdade, a gente ganhou força, muita coisa, muito pela atitude das pessoas, acho que a atitude das pessoas, nesse momento, com todas as dificuldades que a gente sabe, cada um tem a sua, né? Não dá para a gente saber a do outro, mas a gente sabe as nossas, né? Acho que a atitude pulou na frente, né? Eu concordo muito. Muito orgulhosa de ver como o time está lidando, não só o time da TOTS, porque a gente tem trocado muito, né? Até isso é outra coisa, né? O quanto os RHs estão trocando agora, né? Porque ninguém tem. E eu acho que foi muito importante ver, assim, essa característica do vamos cuidar da empresa, vamos cuidar das pessoas, vamos fazer acontecer, e isso vai passar. Acho que está todo mundo operando como a sua universidade aí, viu, Isabel? Em rede, né? É! Todo mundo se conectando demais, isso é muito bom de se ver. É verdade. Está certo, né? Eu acho que nenhum RH mais vai ter que discutir. Será que a gente vai implementar trabalho remoto? É. Acabou, avançou. É, o remoto está rápido, né? Não é mais, a gente vai ter essa discussão. E o bem para a sociedade que você ter um grande número de pessoas trabalhando em home office, né? Como que o bem-estar para as pessoas, bem-estar para o ambiente, trânsito, etc., né? E eu falei, eu sou exemplo próprio, eu não gostava de home office, eu falei antes para vocês, e eu estou adorando. E estou vendo que, assim, meu time consegue ficar muito mais produtivo. puxando o lado humano que você falou, eu acho que houve um resgate daquela pergunta, como você está? Ou, espero que esteja tudo bem. Antes, quando você escrevia ou recebia uma mensagem assim, você entendia como uma mera formalidade, né? Ela escreveu só para suavizar e não ir direto no assunto. Agora, realmente, eu percebo que as pessoas escrevem isso, lêem e respondem com apreço, né? Com gratidão. Poxa, eu pergunto, resgatou o interesse de um pelo outro, seja nas empresas ou fora. É. Muito legal. E, Joana, na tua perspectiva, como que foi? Como que... Vocês não podem ir todo mundo para o home office, né? Uma turma fora, a outra está em campo. Calor, calor da emoção aqui, viu, Felipe? Porque, de fato, acho que me lembro assim como se fosse hoje, era a segunda semana de março aqui para a gente, foi bem emblemática, né? Embora, enquanto empresa de saúde multinacional, a gente já ouvia relatos da pandemia e vários rumores aí em outros países, inclusive, mas na segunda semana de março, a gente, em parceria aí com os nossos business partners também de capital humano, recebemos aí uma demanda de mais de mil vagas a serem trabalhadas só para a demanda do COVID, né? Fora mais uma série de posições que a gente tinha também em backlog, então teríamos aí uma média de 3.300 vagas para serem trabalhadas ao longo da pandemia, né? Fora todo o nível de afastamentos e tudo mais que a gente também teria de desafio. Então, foi um boom aqui na organização, acho que, obviamente, a gente, em primeiro momento, com certeza, ponderou muito. Tudo isso que a Isabel trouxe faz muito sentido, que acho que a cultura foi super forte aqui também para a gente conseguir atuar, né? E operar em time. A gente tem também um conceito aqui que é o Team of Teams, também o outro livro depois que tiver interesse do General McChrystal aí que é uma referência para a gente de Team of Teams e foi exatamente isso que a gente se propôs a fazer, né? Um Team of Teams do início ao fim para que a gente conseguisse se apoiar tanto para as estruturas administrativas, né? corporativas onde a gente conseguiu de fato colocar aí também mais de seis mil pessoas trabalhando home office até o call center próprio, né? Que tinha mais de mil pessoas, você imagina um call center também com todas as PAs, todas as métricas de call center aí de atendimento também precisando migrar para um trabalho remoto, né? E todo o trabalho de gestão também que precisaria ser feito com as lideranças para a gente conseguir operacionalizar isso, né? Mas a gente teve também aí todo um cuidado com a nossa ponta, né? E de fato gratidão imensa e eterna aí a esses profissionais da linha de frente propondo uma estratégia de pessoas para esse time, né? Que tinham aí cinco princípios baseando-se também numa revista americana que fez uma pesquisa também com esse público principalmente enfermeiros técnicos de enfermagem e esses princípios eram ouvir-me proteger-me preparar-me apoiar-me e cuidar de mim Então, não vou aprofundar aqui até talvez por conta do tempo aí mas a gente tem dentro desses esses pilares aí ouvir-me era uma das perspectivas que a gente tinha o nosso programa de apoio ao colaborador que é o que a gente chama aqui de PAC mas que é o EAP um dos produtos da Opto inclusive, né? Que é o Employee Assistance Program talvez algumas empresas também que possam estar assistindo tenham esse produto que era de fato um suporte emocional enfim que os nossos colaboradores pudessem acessar para conseguir ter aí também um momento de saúde emocional pelo menos para ouvir-me, né? O preparar obviamente toda a questão de equipamentos EPIs todo o processo de paramentação desparamentação como seria feito isso também na ponta com as assistências cuidar-me também até na perspectiva dos próprios benefícios né? De cuidado infantil de a própria perspectiva de vale alimentação a gente antecipar essas questões até para que quem tivesse desafios aí também nesse período de isolamento pudesse ter um apoio também numa perspectiva mais tática vamos dizer assim né? Do dia a dia de compra de supermercado enfim tudo que a gente pôde antecipar e foi possível aí em termos até de de folha de pagamento a gente seguiu mais uma série de iniciativas que de fato precisaram acontecer de forma bastante abrupta né? Talvez a gente tivesse aí planejado há mais tempo o home office com a Isabel mas num piloto muito menor muito menor mesmo e que de fato a gente precisou estabelecer isso rapidamente né? Com todas as ferramentas com o time de tecnologia também apoiando muito a questão de VPN fora ter acontecido uma migração com o pacote Office 365 ao mesmo tempo e todo mundo também tendo que se adaptar aí ao uso de todas as ferramentas do novo office então foi de fato super desafiador mas eu diria voltando ao início da minha fala que o team out teams foi o que também nos fez alcançar o que a gente alcançou até agora né? Acho que o desafio ainda não parou a gente já finalizou mais de 3.200 vagas aqui entre temporários e CLTs só nos meses de abril e maio então vocês imaginem o baita trabalho do time de talent acquisition mas também de BPs na ponta com a influência das lideranças dos líderes do negócio também apoiando aí nas entrevistas todo o processo acontecendo aí digitalmente né? pra também minimizar o impacto de do isolamento social e a gente não fazer com que as pessoas precisassem se deslocar por exemplo até o processo de admissão né? um super time também engajado pra aumentar janelas de admissão a gente sabe que não é fácil fechar uma folha pra 38 mil funcionários e a gente conseguiu fazer com que esse time de folha também nos apoiasse muito e na ponta obviamente um time também de educação corporativa mas mais na parte assistencial aí com técnicas com procedimentos com todas as as proteções aí relativas ao COVID né? Então mega trabalho de time ao times mesmo assim acho que isso que eu poderia resumir aí da nossa atuação até agora Em quantos anos que vocês fizeram isso? Tá quase justiça ali no Cubicheque que era 50 anos em 5 aqui acho que foi 50 dias em 5 Nossa impressionante Em duas semanas já teve que fazer todo esse movimento de desmobilização das estruturas corporativas e tem de fato aí dois meses de pandemia que a gente tá aí nesse volume de contratações gigantesca né? Lógico com todos os desafios também de afastamento de pedidos de demissão pessoas que estão na linha de frente que às vezes se não são acometidas por exemplo pelo Covid a gente teve caso de afastamento também por questões de saúde mental né? Enfim síndrome do pânico enfim outros pontos que são desafiadores né? Pra quem tá na ponta quem tá na linha de frente lidando diariamente com óbito e com toda a perspectiva mas diria que foi aí um plano bem bem arrojado Felipe Muito legal parabéns parabéns Uma dica pra todos podem começar eu já vi algumas perguntas aqui sendo populadas podem acelerar as perguntas que daqui a cinco minutinhos eu vou abrir pra gente responder as perguntas de vocês então vamos aqui pra acho que pra nós vai sobrar uma última ou talvez duas perguntas falando de futuro né? então vocês falaram de várias coisas que foram aceleradas já devido a pandemia né? então o home office ou a implantação de determinadas tecnologias o que eu queria saber é se teve algo que foi acelerado que a gente não comentou ainda aqui então essa é uma pergunta e a segunda pergunta é que dica que vocês dão aos profissionais de RH e aos profissionais em geral pra serem estarem preparados pro futuro né? então o que que a gente ainda não comentou que foi acelerado pela pandemia e que dica que vocês dão pros profissionais do futuro começando pela Isabel é vamos lá eu acho que bom ficou muito claro né? os modelos de trabalho foram acelerados pela pandemia né? mas eu acho que muita visão do nosso mindset né? que foi acelerado pela pandemia né? porque a tecnologia ela sempre existiu e claro que a tecnologia melhorou também muito rapidamente né? então a gente tá aqui no Zoom né? o próprio Zoom teve que melhorar muito rápido Hangouts também porque uma coisa de todo dia mas a tecnologia ela é ela floresce aonde você coloca o olho né? então o olho foi dá pra trabalhar remoto dá pra fazer diferente isso não vai mais ter volta a legislação muda né? nesse período a própria telemedicina né? era uma coisa que a gente não podia ter pelo amor de Deus todo mundo quer isso e a legislação não ajudava a legislação do homófise também do teletrabalho né? a gente também tinha então isso acelera então eu acho que não sei se são dez anos em dois cinquenta e cinco acho que toda essa aceleração aconteceu agora mas eu acho que aconteceu essa aceleração também desse movimento da empatia né? esse movimento do cuidar do outro né? esse movimento do da vulnerabilidade estamos juntos não no mesmo barco né? no mesmo mar porque a gente não pode ficar no mesmo barco só ficou de máscara né Isabel? é então a grande questão agora nessa volta porque claro que a gente não tá numa situação ideal né? a gente tá fazendo acontecer mas não é uma situação ideal ninguém pode sair de casa é uma situação que tá sendo testada ao extremo né? então na volta a gente vai fazer o meio termo de tudo que a gente viveu né? e a grande questão acho que e já entra num primeiro conselho pros RHs e pra todo mundo que tá assistindo aqui é a gente continuar a partir do que aprendeu e não de onde parou né? eu acho que isso é muito importante né? porque ninguém pode ignorar também que a gente tem uma onda aí né? de problemas econômicos que vai continuar mesmo quando a nossa saúde melhorar né? a TOTUS atua muito com empresas pequenas e médias então tem tem setores que vão continuar sofrendo né? então a gente tem que tem que olhar isso também então a gente não vai voltar em céu de brigadeiro tudo lindo só crescimento né? então esse olhar pras pessoas essa posição de protagonista do RH nesse nesse momento acho que a gente tem que continuar então a empresa precisou muito da gente nesse nesse momento né? eu até falei pro meu time coloca a máscara na gente primeiro pra gente poder apoiar né? a gente teve um cuidado ali na saída de falar assim peraí tá todo mundo respirando aqui então vamos respirar agora vamos poder apoiar né? então efetivamente a gente teve esse chamado muito mais forte e a gente cuidar pra continuar né? pra gente voltar e continuar exercendo esse esse protagonismo nesse novo momento a partir do que a gente aprendeu a partir do que a gente viveu né? e pros profissionais de RH eu acho que é flexibilidade a gente não tem mas já não tinha mas cada vez menos a questão de one size fits all né? a gente tem flexibilidade pessoas dentro da mesma empresa você tem uma série de públicos diferentes que tem demandas diferentes que querem coisas diferentes então como é que a gente aprende a ser flexível como é que a gente mantém a curiosidade né? nesse momento esse aprendizado contínuo então também não tem mais todo mundo já sabia disso a gente tem que aprender desaprender e reaprender o tempo inteiro acho que essa é a maior capacidade dos profissionais de hoje que vão fazer esse futuro então assim desapega era assim mesmo mas não é mais então qual é o próximo né? como é que eu como é que eu aprendo e muito essa questão de a gente não não perder o olho do resultado né? então um pouco do que eu falei é enfrentaremos momentos mais difíceis alguns setores mais outros menos como é que com tudo isso que eu aprendi com esse olhar pra pessoa que eu desenvolvi como é que eu apoio a empresa nesse momento né? como profissional adorai a tua frase dá pra gente fazer um livro né? continuar de onde aprendeu e não de onde continuar do que aprendeu e não de onde parou achei eu acho que esse vai ser o desafio pra todo mundo pra você pra mim enquanto gestor como é que a gente continua quando aprendeu acho que esse é um desafio e essa questão de respirar que você falou a gente recebeu um e-mail do nosso VP global de RH todos os gestores isso lá no comecinho fazendo essa analogia do avião máscara de oxigênio os cairão porque que no avião falam coloque em você e depois coloque no outro porque só que se tiver em você você vai ter a capacidade de ajudar o outro né? e eu fico fazendo essa autoavaliação é óbvio que eu não me sinto bem todo dia nessa questão de que nós estamos em casa e cada um com o seu desafio particular então eu fico me monitorando me escaneando a partir dessa dessa dica que o RH me deu de eu tô bem hoje? tô então eu vou pra campo eu vou tentar atuar o máximo que eu conseguir com o meu time eu não tô bem eu vou tentar primeiro me recompor pra depois ir assistir o meu time então achei maravilhoso o que você comentou obrigado e Juliana você desculpa eu não controlei tão bem o tempo aqui ao longo a gente tem ali dois minutinhos pra você responder essa última pergunta e aí a gente vai e abre pro pessoal pra quem puder ficar e fazer perguntas ao vivo maravilha a gente tá aprendendo a ser ágil aqui viu Filipe então eu não vou aprofundar tanto mas eu acho que concordo plenamente com a Isabel e nada é por acaso gente eu acho que talvez até a humanidade estivesse precisando um pouco desse momento acho que todo o distanciamento físico o isolamento nos nossos domicílios foi não só pra aumentar a nossa imunidade mas também a nossa humanidade eu acho que a gente de fato tá entrando em contato com nossas questões com as questões das nossas famílias acompanhando o desenvolvimento dos filhos que é impagável é um momento que talvez todo mundo estivesse precisando e que infelizmente precisou vir uma pandemia pra gente conseguir se permitir a fazer isso e aumentar nossa humanidade né e eu acho que o que eu diria talvez pros profissionais aí de RH gente eu concordo com a Isabel também gênero, número e grau eu já vou usar até algumas práticas aqui do como language que eu falei que é resiliência e versatilidade mesmo né pra conseguir lidar com toda essa nova realidade que a gente vai enfrentar daqui pra frente com todos esses modelos de gestão sendo revistos ao mesmo tempo eu acho que o conforto com ambiguidades e incertezas porque eu acho que mais do que nunca isso também é muito demandado nas organizações independente do contexto que o Covid nos trouxe mas com certeza mais do que nunca né a gente precisa estar preparado pras incertezas né e não é simples não é fácil a gente até preparou um guia pra liderança aqui que é liderando em momentos como esse né com algumas pílulas aí também de desenvolvimento de reflexão e de cuidado mesmo do time mas não é simples né e por fim eu acho que o compartilhamento gente não vai ter como também seguir sem isso né eu acho que é o novo salto da humanidade aí que é compartilhar não é mais competir né como é que a gente pode em time em rede né e não mais em filos separados conseguir alcançar os nossos resultados então acho que o RH vai ter que estar muito atento a isso porque acho que o negócio demanda isso a nossa humanidade agora também demanda isso Felipe não sei se eu alcancei o tempo aí poderia ficar falando mais né mas eu acho eu tô limitando eu fiz algumas lives e essa certamente é especial dá sempre vontade de continuar né de ó vamos marcar live 2 com vocês duas e com todo mundo pra aprofitar a conversa né mas tá sendo ótimo foi ótimo obrigado recados finais e abrir aqui pra uma pergunta que eu vi mas primeiro todos vocês que estão nos assistindo vocês vão receber um link pra uma pesquisa é muito importante pra gente entender o que vocês acharam pra gente poder melhorar pras próximas e pra gente poder passar pra Isabel pra Joana e pra mim obviamente também obrigado vou abrir aqui tem algumas perguntas tem um agradecimento aqui da da Maria Salete a gente que agradece você agradecimento longo depois eu repasso pra vocês muito obrigado tem uma pergunta aqui da Milena que é se houve algum aumento dentro da própria equipe de RH pra atender essa demanda porque tá claro por tudo que vocês falaram aqui que a demanda aumentou e que vocês fizeram muitas coisas em pouquíssimo tempo então teve algum aumento de pessoas ou se não como que foi feito pra entregar tanto nesse período que a Isabel de novo ou que a Joana teve um maior de repente nossa acho que nem deu tempo de aumentar o time pra fazer tudo acontecer gente acho que o time se ampliou em perspectiva de mindset mesmo de saber que cooperando a gente é mais forte mesmo então pra fazer todas essas contratações mas obviamente a gente também contou com algumas empresas de serviços temporários até considerando toda a demanda temporária mesmo dos nossos profissionais na ponta mas eu diria que pra conseguir alcançar tudo que a gente fez em termos de RH e não só de seleção com certeza o que ampliou foi a parceria do time que eu acho que parece até que a gente contratou muito mais gente mas só de ter conseguido fazer o engajamento maior funcionar melhor e operacionalizar muito melhor obviamente também trabalhar com tecnologia fazer um recrutamento digital que a gente pode fazer ponta a ponta isso virtualmente salas remotas aí de entrevista com certeza a gente não precisava contratar mais recrutadores pra fazer isso a gente precisava ter o apoio aí talvez de pessoas da ponta dos BPs pra nos apoiar então a resposta é que a gente não aumentou o time mas a gente aumentou a capacidade de colaboração do time e isso com certeza nos deu a sensação de ter tido muito mais gente trabalhando com a gente claro o time também acabou trabalhando em alguns finais de semana feriados que foram decretados de última hora então foi inevitável uma carga horária excessiva em algumas situações mas obviamente todo mundo trabalhando por uma missão e um propósito e muito pelo meaning que a gente já comentou então eu diria que por hora foi esse o nosso modelo aqui não sei Isabel se foi diferente pra você até fazer o business case né Isabel e conseguir contratar todo mundo eu tenho que partir pra campo tem uma última pergunta a gente se vocês responderem rapidinho que eu acho que é interessante a Thaís Guzmão tá perguntando se existe alguma pesquisa pra medir o engajamento das pessoas nesse momento se vocês fizeram e qual é e qual a dica a gente fez uma pesquisa logo na segunda semana de que as pessoas saíram pro trabalho remoto pra ver como é que estava pode falar o fornecedor a gente fez com a eu gosto muito do Fred da turma lá legal a gente fez com a com a tem até uma matéria na HSM me contando um pouco os resultados e a gente fez pra entender isso mesmo então a recomendação ao trabalho remoto tava altíssima maior recomendação que tinha engajamento das pessoas muito forte e também pra gerar os pontos de atenção que a gente tinha que trabalhar então o ponto de atenção foi justamente emocionalmente não estou tão bem então acho que esse foi um ponto que veio da pesquisa pra gente trabalhar e um outro ponto também é a questão dos horários que logo que a gente saiu os horários ficaram malucos ninguém tava respeitando o horário então também foi um outro ponto pra pra empresa trabalhar então a gente fez a pesquisa assim e agora em junho a gente roda a nossa pesquisa de engajamento que é um curso maior também pra entender como é que as pessoas estão o que que tá funcionando o que que não tá pra gente continuar evoluindo então ouvir as pessoas eu acho que é fundamental nessa época que tudo muda todo o tempo a gente não pode achar que a gente tenha as respostas né então quanto mais gente a gente ouvir quanto mais gente tiver junto pra ajudar achar soluções é melhor no nosso caso a gente na verdade teve uma mudança conceitual importante da nossa pesquisa de engajamento passou a ser uma pesquisa de experiência do colaborador e nós teríamos aí uma aplicação da pesquisa agora em março ou abril e depois foi postegada pra maio mas aqui pelo contexto do covid pra que todas as pessoas pudessem responder e a gente não enviesasse também as respostas só com o pool corporativo administrativo a gente ainda adiou pra julho né mas nessa pesquisa de experiência a gente tem não só os itens relacionados a apoio e empoderamento do colaborador e da liderança mas também índices relacionados a work at home né o trabalho remoto e ao mesmo tempo aos itens de covid o que que a organização fez e se isso foi refletido também no dia a dia mas a gente precisou adiar muito por conta de toda a demanda da ponta que nesse momento né até as nossas diretoras de capital humano que estão na linha de frente nos trouxeram também essa reflexão faz sentido pra o momento que a gente tá vivendo a gente vir com o tema corporativo com o pessoal que tá vendo gente morrer na linha de frente né então como é que a gente infelizmente é difícil é uma decisão que não é simples né outras operações do global seguiram com a pesquisa mas a gente precisou frear e enfim já é uma mudança conceitual é um change management aí pra essa perspectiva da experiência e a gente então preferiu adiar pra aplicar em julho mas tem sim esses itens de trabalho remoto somente pra quem é aplicável né quem é elegível aí das áreas administrativas pra liderança também como é que lidou com essa situação e tem os índices de covid que aí é aplicado a toda organização pra sentir os impactos mesmo das estratégias que a organização adotou nesse período muito muito pertinente obrigado as duas a gente estourou um pouco o tempo então primeiro a nossa audiência aqui todos que viram esse bate-papo muito obrigado tô vendo aqui no Q&A tem vários elogios e quero agradecer muito Isabel Branco e Joana Vecchia demais vocês disporem de tempo vir bater esse papo eu pessoalmente tô muito grato e me enriqueceu ouvir vocês me inspirou e espero que tenha inspirado as pessoas que estavam aqui tá muitíssimo obrigado tem várias perguntas mas a gente tem que encerrar né vamos continuar esse bate-papo nas redes sociais e trazer eventualmente até pro LinkedIn obrigado demais tá e um ótimo fim de semana pra vocês obrigada gente obrigada gente obrigada obrigada Felipe todo mundo tchau tchau tchau